Eu vou dizer em relação ao Carilli, não é que ele não acreditava no Carilli, acontece que o Corinthians não acreditou no Carilli. Até porque quando o colocou como treinador, o tirou. E aí o tirando, o que ele deixa para que a gente possa analisar? Que é fracasso. E que ele não tinha autoridade dentro do vestiário. Trouxeram o Oswaldo, depois trouxeram o Cristóvão. Quem trouxe o Cristóvão? O André Sanches. Que é o novo candidato a ser... Isso é por terceiro tempo. Ele é o candidato, já está fazendo uma campanha para ser o presidente do Corinthians em 2018. E o Paulo Garcia, o segundo? André Sanches. Não, senhor. É só o André Sanches. Então ganhou. Ganhou. Ele é o novo presidente do Corinthians. Ele está fazendo uma campanha aí, não sei o quê, que por sinal, não deveria. Porque aí vai... Sai ele, entra o outro que é o dele, o Marugobi, depois entra o Roberto de Andrade e volta a ele. Aí eles continuam no poder durante 20 anos. 20 anos. Mas o Stabile, o Fernando Chiari está lembrando aqui... O Stabile também é candado. Não, mas não vai ganhar. Não vai ganhar. Só vai ganhar quando o Sargento Garcia prender os ovos. Você já viu? Não. Quando o Jacaré comeu o Tarzan. Exatamente. Não tem condição. Não tem jeito. Entendeu? Então o Andrés é o próximo candidato sozinho e vai ganhar a eleição em 2018. E vai ficar até 2021. E aí eles vão ficar 20 anos perpetuando no poder. E em relação ao Carilli, eles vão acreditar. Se tivesse acreditado, estaria na Libertadores hoje. Como não acreditarem, esse menino de 43 anos, que foi um jogador regular, se transforma num treinador. Se transforma num treinador tático. Porque está há 7 anos do Corinthians. Ficou 5 anos treinando a defesa do Corinthians, certo, Ronaldo? Certo. Ajeitando com o Cássio, ajeitando com todo mundo, com o Tite. Não era o Tite que fazia a defesa do Corinthians ser tão forte. A defesa já era do Carilli. Já era do Carilli. E aí o que aconteceu? Aí ele acreditou no Romero. E aí ele fez uma coisa que o Ronaldo sempre falou nos ônus da bola no jogo aberto. Quando ele tirar a Zinhaca, o Corinthians vai ser outro. Quem que ele tirou? Marloni. Foi embora pro Atlético Mineiro. Giovani Augusto. Uma tirista desgraçada. Aí você pega o Marquinhos Gabriel. O único que ele acreditou e voltou a jogar bola depois de dois jogos. E aí ele conseguiu, de certa forma, com o Jadson, com o Jô, com o Romero, com o menino Guilherme Arana, com o Gabriel, que é o monstro, com o Maicon. Ele fez o time. Ele conseguiu fazer o time. E mais, aí você tem o Pedrinho, você tem o Pedro Henrique, você tem o Mantuan, você tem o Walter. E as pessoas ainda continuam falando que o Corinthians não tem elenco. Que não tem elenco, seus otários. Que não tem elenco. Como é que não pode ter elenco, um time que é líder da competição. É, foi o Flávio Salento que inventou o quarto à força. Não foi, não. Não foi, não. Não foi, não. Que, por sinal, se você... Ah, vai começar o campeonato contra o Santos. Ganha. Ah, vai começar o campeonato contra o Vasco. Ganha. Ah, vai começar o campeonato contra o São Paulo. Ganha. E se você pensar, ganhou do Vasco com cinco gols. Ganhou do Corinthians com três gols. Oito. E ganhou do Santos com dois. Dez gols em três jogos. Então, outra coisa. Aí esses PVC da vida aí ficavam... Ah, o Corinthians não gosta de bola. Quem gosta de bola? O Leão Lobo. Então, outra coisa. É. Obrigado.